Olá, meus amores! Hoje eu vou fazer essa florzinha aqui, olha esse brinco, tá? Ela é bem fácil de fazer, ó, você pode fazer ela menorzinha, eu acho que fica até bem mais bonita, sabe? Eu achei que ela ficou bem grande assim, mas olha só como ela é bonita. Ok, eu vou usar essas continhas aqui, número 6, número 8 e número 4, tá? Uma base dessa, um azol, fio de nalho e uma agulha, ok? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai colocar 5 continhas dessa aqui, ó. Coloquei 5, vocês podem substituir por outros tamanhos, tá? Também dá certo. Mas sempre que tenha mais ou menos essa diferença, né, de cada conta, de uma conta pra outra, tá? Aqui a gente dá um nó. Mais outro nozinho. Ficou assim, dessa forma, ok? Agora, vamos passar a agulha aqui por essa próxima, ó. O fiozinho saiu aqui, o fio que tá na agulha, a gente entra aqui na próxima. Um próximo cristal. E colocamos essa sequência aqui, ó. Uma turquesa. Um cristal, número 8. Dessa forma. Saímos aqui, ó. E voltamos. Colocamos as contas. E voltamos por dentro dessa mesma continha aqui, ó. Ficou dessa forma. Ó. Agora, a gente vira aqui, ó. E vamos passar por dentro da turquesa e sair aqui no cristal. Saímos aqui. Entra aqui, ó. Agora, eu vou colocar seis continhas dessa daqui. Coloquei seis. Agora, eu vou entrar aqui, ó. E vou virar, tá? E vou entrar aqui, ó. Por dentro desse cristal. E vou entrar aqui, vou virar, tá? E vou entrar nesse próximo. Então, deu pra entender? Eu voltei por dentro desse aqui, ó. Saí aqui nesse. Entrei aqui. E passei no próximo, tá? Vou virar aqui. Vou virar aqui. Agora, vamos colocar uma turquesa. Um cristal. Número quatro. Número oito. E o número quatro. Agora, eu entro na turquesa aqui. Vou passar por dentro desse cristal. Ó. Vou virar aqui. E vou entrar novamente por dentro da turquesa. E do cristal aqui em cima. Vamos colocar agora mais seis cristais. Agora, vamos entrar aqui, ó. Saiu aqui nesse cristal aqui em cima. Deixa eu acender essa luzinha aqui. Talvez fique melhor. Será? Acho que não. Agora, vamos entrar aqui nesse cristal e nessa turquesa. Saiu daqui, ó. Vamos entrar aqui. Ó. Saímos aqui em cima. Agora, vamos passar por esses dois cristais. Tá? Saí aqui. Passo aqui por esses dois cristais. Passei por um. Agora, eu vou entrar nesse outro aqui. Um. Um. Ficou dessa forma, ó. Agora, colocamos uma turquesa cristal. Assim. Entro aqui, ó. Na turquesa. E entro aqui no mesmo cristal. Tá vendo? Mesmo que eu saí, eu entro na turquesa e volto por dentro daquele cristal. Aqui. Agora, eu viro. Passo aqui por dentro da turquesa do cristal. Vou cortar esse fio aqui, tá? Que a gente já... Tá atrapalhando aqui. Aqui a gente vai colocar seis continhas. Agora, eu entro aqui nesse cristal. E na turquesa. Vou passar por dentro desse cristal. E desse outro aqui, ó. Saí aqui na turquesa. E vou passar por dentro desses dois cristais. E aí, eu vou passar por dentro desses dois cristais. Ficou assim, ó. Agora, eu uso uma turquesa. Um cristal. Quatro. Quatro. Um oito. E um quatro. E um quatro. Volto aqui por dentro da turquesa. Agora, passo aqui nesse cristal. Viro aqui. Passo por dentro da turquesa novamente. E do cristal. Entro aqui nesse cristal. E na turquesa. Agora, passo por dentro da turquesa. Agora, passo por esse cristal. Vou virar aqui que fica melhor. Pelo outro cristal e pela turquesa. Agora entramos aqui na turquesa. Passamos por esse cristal e entramos na próxima turquesa, vou virar e passo aqui por esse cristal. Coloquei mais seis cristais. Passo aqui por esse próximo cristal e pela turquesa. Ficou pronta a flor. Agora a gente vai passar aqui por dentro desses cristais pra sair aqui, ó. Tá? Então esse cristal a gente passa por esse cristal. Já passo aqui também por essa turquesa. Vou virar aqui, tá? E entro aqui nesses três cristais. Assim, ó. Agora eu coloquei, olha, cinco cristais número quatro. Uma turquesa mais dois cristais. Vou colocar o anzol aqui, ó. E coloco mais dois cristais número quatro. Dessa forma, cinco, uma turquesa e quatro cristais. Sendo que o anzol tá aqui no meio, ó. Agora voltamos aqui, ó, por dentro do... Por dentro da turquesa. Coloquei cinco cristais. E vou entrar aqui, ó, nesse cristal aqui. Então, contando de baixo pra cima no terceiro. Aqui, ó, eu entro de cima pra baixo. Aqui. A gente volta, ó, por aqui. Pra dar mais firmeza, ok? Aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto